A neve pega brilhando no chão, sem pecadas pra seguir Vem desolar, lamento, e a lâmpada está aqui A tempestade fui enxergando e já não sei Não consegui conter, vê que eu tenho bem Não podem vir, não podem ver, sem favor a menina tem que ser Que cobri, não senti, nunca saberão Mas agora não Livre estou, livre estou Não posso mais segurar Livre estou, livre estou Eu saí pra não voltar Não importa o que for Vem desolar Vem desolar Vem desolar Já fiz um rock pra te ver Juntei na grana da passagem Vão todas as horas pra gente matar a safade Vem desolar 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 O que é isso? Tchau. 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 Só pra gente rir, que palhaço mais empesado, deixou ela cair. Pula, 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 sim, segura, segura, segura essa calça, só mais uma vez. Só pra gente rir, que palhaço mais empesado, deixou ela cair. Vem o finalzinho, a apresentação, o nosso coração mexia a porpozão, sempre que dançava, a calça saía. Ele chorava e o tempo em quatro ao dia. Ele foi bom e delicado. Mas era mau e era tão mal educado. Foi tão gentil e tão cortés. Por que será que eu não tenho nenhuma vez? Eu me parei no seu olhar E não tremeu, não chegou a me tocar Não pode ser, quem sei certeza Jamais ouvindo, eu dormo em cima de uma vez Baby, this is what you came for Lightning, strikes and the times she moves And everybody's watching her But she's looking at you Ooh, 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 ooh Ooh, 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 ooh Ooh, 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 ooh Ooh, 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 ooh Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Baby, this is what you came for A whole thing is trying to say And times she moves And everybody's watching her And she's looking at you Ooh, 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 ooh 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 Ooh, 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 ooh Ooh, ooh Oh! Dale! Oh, ah, 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 ah Yeah Lemme tentando roger a vez vertedbrum hombre Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Ele? E aí? E aí? E aí? E aí? Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não mexe com ela não Eu vou dançar, vou mais me cansar Toda noite, toda noite Eu vou dançar, vou mais me cansar Toda noite, toda noite Oh, 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 oh Oh, 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 ohém Oh, 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 oh , oh, 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 oh Não sei que, hum, oh, oh, oh Minha boutonniária é você, tem uma semana Nem sei que tudo está bom, vai ser de хар Seja escoima o que for, ela não fala em pensar Vem comigo porque esta deu-te levante Nós somos um pedaço UN súmplano! Amém. Quando a vida está escura demais e o dia nem passa A cabeça só roda, só roda, minha mente sem eficaz Um lugar que me mata com o sonho, já não penso em nada Vem comigo curtir esta noite, eu não falo, não me não falo Ainda vai-te, 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 vai-te Não vou esperar Para que esse calor que me chama Deixa-te levar Início de fim de semana, sexta-feira, santa Tás sem dinheiro na conta, mas não te esquece, dança Teu namorado vazou, deixa tudo passar Teu namorado vazou, deixa tudo passar Corazou, vazou Vem vence Vem vence Vem vence Vem vence A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 O que é isso? É mafiosa, é mafiosa, tu não me vou falar É mafiosa, é mafiosa, uma mafiosa, não grita com seu nome Então sai, se deve apaixonar, vem comigo nesse samba Nesse maior, meu beijo Tchau 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 Tchau